Bem-vindo ao canal Pada1Play, quem fala com vocês é o Pada1 E galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque ontem saiu um, vamos dizer assim, um teaserzinho bem esquisito de GTA Online, é isso mesmo Trazendo alguma novidade sobre a nova DLC de GTA que foi anunciada pra dezembro de 2020 E saiu hoje, dia 20 de novembro, o teaser completo, é bem curtinho, bem pequenininho, vou mostrar pra vocês O nome é o seguinte, The Kyle Perico Heist Deve ser assim que se fala, não sei como se pronuncia isso E é o seguinte, hein, só pra dar um spoilerzinho da gente ver aqui, mas vamos ver na sequência GTA vai adicionar uma ilha, ilha no GTA Online E nós vamos ter que invadi-la, essa é a Rast E estão dizendo o seguinte, eu vou ler pra vocês aqui, vamos ver primeiro, vamos ver aí E aí, o que vocês acharam, interessante? Olha só o que diz aqui no News, do boletim da Rockstar Diz assim, olha, chega a hora de se superar Então, a Rockstar é bem clara aqui, é o maior, é a maior Rast já adicionada ao GTA Online Óbvio que a Rockstar, ninguém sabe se eles estão preparando o 6 ou não Tem muitas especulações, é mais clickbait, não é muita realidade concreta, vamos dizer assim É mais clickbait mesmo Mas a Rockstar continua sugando o dinheiro da galera Sugando o GTA Online, enfiando mais troço Não sei se vai ser tão legal, vamos tentar trazer aqui no canal pra vocês Vamos ver se eu chamo a galera pra jogar E vamos ver, galera, vamos ver Vocês gostaram desse teaser novo do GTA? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixa o like aqui, deixa o comentário também, quero saber se vocês vão jogar A atualização não será paga, mas imagina o preço do submarino que aparece aí na tela Hum, talvez sem comprar uma base pro submarino, talvez na marina Hum, imagina o valor desse ano, vai ser 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões Vai ser coisa assim, tudo pra continuar sugando o dinheiro da galera Bom, é isso, essa é a novidade de hoje, dia 20 de novembro de GTA Faltam apenas 25 dias pra gente poder ver, receber aí essa nova atualização Vamos aguardar, vamos ver se vão vir mais novidades aí Qualquer coisa eu vou trazer aqui no canal Desculpa tanto tempo assim sem postar vídeo aqui Tamo junto, agradeço a sua audiência Se inscreva no canal, deixa o like Não esquece de me seguir nas redes sociais, falou? Um abraço, até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.